Oi pessoal, boa tarde. Esse daqui é o epidêndro, também nativo. Ele dá em pedras, é uma orquídea rupico, de rochas. Tanto pode ser plantado com pedras, quanto com matéria orgânica. Olha, toda essa planta. O vegetal dela é muito saudável. Aqui com cápsulas, pulinização natural. Aqui tem uma outra, um outro caixinho de flores. Aqui a haste cresce, o vegetal chega no tamanho adulto dele, vai desenvolvendo a haste. E dá flor. Essa flor morre, aí bifurco. Aqui com mais cápsulas. O substrato dele é bem orgânico. Aqui tem pau podre. Olha a saúde desse broto. Aqui tem outro brotinho, que já deu flores. E aqui tem pau podre. Folha, que cai aqui das árvores. Olha ali as raízes deles. Bem verdinho. E ele está sobre uma rocha. Olha quantas flores que tem. Uma, duas, três, quatro. E ele chega a um porte médio. Não é uma planta tão grande. E esse é o epidêndro rosa. Vamos lá. E aí Vamos lá. E aí